O empresário Francisco Dias Carneiro, onde a praça é batizada no nome dele, e lá trabalharam mais de 350 pessoas diuturnamente. Julimar, e o curioso é que as mulheres eram chamadas de pipiras da fábrica. E aí você vai perguntar, Núria, por que pipiras? Se juntavam, falavam muito, mas era o tempo todo trabalhando, Léo, mostrando para quem está aqui, para o Caxias. Gente, nós conseguimos, aqui na cidade de Caxias, que nós representamos a cidade, nós todos, exportar mais de um milhão de metros de tecidos, da fábrica de tecidos, da companhia União, desde o Caxias, para o mundo. Então nós dizemos, naquela poesia que nós falamos cedo, na abertura do YouTube, que a fábrica exportou além do mar. Além do horizonte azul que se vê do mirante, a fábrica chegou. A fábrica atingiu. Então só um minuto. As telhas da fábrica, nós levamos o turista, voltamos para ele. A importância dessas telhas, tem que ter esse marcar listão, telhas inglesas, velhos, filhos dos Estados Unidos. Nós temos que entrar na fábrica e olhar canto a canto, dar passo a passo, sorrateiramente, olhando tudo, os janelões, os gradinhos, não é isso, Moinha? Por quê? Porque a fábrica, ela conta a história de um povo, que é o nosso povo, a nossa origem, conta a história dos trabalhadores dele, que fizeram com que a cidade crescesse. Nós fomos a cidade que exportava, que tinha uma grande produção de algodão. Aqui, gente, tinha o desfile da Miss do Arroz. Eu acho que essa jovem seria uma Miss. Então, gente, os grandes... A Noelha disse que... Então, gente, o desfile da Miss do Arroz. Ainda tem fotografias que contam essa história. Olha só, então, olha só. Então, só uma curiosidade. Olha só. No Memorial da Balaiada, nós temos livros da fábrica e os dois últimos que recebemos foi o envio do secretário Léo Barata para que lá ficasse, para permanecer para as pesquisas. Porque antes da fundação do Memorial já tinham sido adquiridos livros da fábrica, mas o Léo conseguiu depois, fazendo trabalho no centro de estrutura, como é chamado hoje, mais livros. Então, tem uma história a ser descoberta, a ser pesquisada, a ser contada para aqueles que virão. Então, uma cárcula do tempo. Esta foto da fábrica, ela esteja. Pois, eu estou sem tempo, mas o nosso tempo nós vamos agora doar para na fábrica estar. Vamos lá. Aê! Amém. 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 Amém.